Lançamento Infantil para 2020 Editura Árvore da Vida Conferência Internacional de Fevereiro de 2020 Amados Irmãos! Para a Conferência Internacional de 2020 teremos um lançamento infantil diferenciado, um livro de atividades do Teu e da Mia, que conterá 28 páginas com mais 2 páginas adicionais com adesivos coloridos no meio do livro. O livro também englobará um conteúdo digital que será acessado através de um aplicativo. Data do lançamento, Conferência Internacional de Fevereiro de 2020 Informações do lançamento infantil Título, Teu e Mia em, dia de acampamento Autor, corpo redatorial Preço, R$ 29 Formato, 21x28 N graus de páginas 28 páginas Mais 2 páginas adicionais com adesivos coloridos Cartão Um cartão adicional com conteúdo digital Introdução Livro de atividades e álbum de músicas Teu e Mia em, dia de acampamento A Bíblia nos mostra a necessidade de a palavra ser semeada no coração das crianças e importância do ensino e da instrução dos pais aos filhos. Esse cuidado os faz crescer sabendo em que caminho andar, e com esse fim criamos a série Pais e Filhos. Voltada para a idade de 3 a 6 anos, essa série busca proporcionar maneiras de interagir com os filhos em atividades e louvores cristãos. O objetivo é introduzir a palavra de Deus de forma simples e pura no coração deles e criar um vínculo ainda mais forte entre nós e nossos filhos, que são herança do Senhor. Essas atividades foram elaboradas e testadas com muito carinho por mães, pais e pedagogos cristãos para proporcionar momentos alegres e divertidos. Nosso desejo é que cada um de nós, pais, familiares e cuidadores, separemos um tempo para nos desligar da agitação e turbulência do dia a dia e nos relacionar com nossas crianças ao cantar, brincar, orar e louvar a Deus, Aproveitando para contar-lhes nossa história e experiências com Deus. Isso, sem dúvida, ficará para sempre marcado na memória deles. As atividades foram criadas para serem realizadas em conjunto com o álbum Teu e Mia em dia de acampamento a fim de que as crianças apliquem de forma lúdico o que ouviram e aprenderam nas músicas e diálogos. As atividades possuem graus de dificuldade variados, e muitas delas requerem ajuda dos pais e cuidadores. Esperamos que este livro ajude a criar um relacionamento íntimo entre nossas crianças e Deus, e que andemos junto com elas este santo caminho. Equipe Pais e Filhos Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão Salmo 127 3 A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, 2 Coríntios 13 13